Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero refletir junto com vocês sobre as quatro características, os quatro atributos dos processos de pensamento que ocorrem no inconsciente. Em outras palavras, eu vou responder aqui nesse vídeo pra você como é que o inconsciente funciona, como é que nós pensamos nesse nível de processamento psíquico que o Freud denominou de inconsciente. Pra você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Então pessoal, atendendo os seus pacientes neuróticos, analisando os sintomas que esses pacientes apresentavam na clínica, analisando principalmente os sonhos relatados por esses pacientes, o Freud foi descobrindo que em todos nós, não só nos seus pacientes, mas em todas as pessoas, existe um nível de processamento psíquico, existe uma parte da mente que é inconsciente. E aí, a partir da sua experiência clínica, o Freud conseguiu deduzir, conseguiu inferir, quais são as características, os atributos dos processos de pensamento que acontecem nesse nível inconsciente. No artigo O Inconsciente, de 1915, um dos artigos que fazem parte da série de textos que o Freud dedicou à sua metapsicologia, ou seja, ao conjunto de pressupostos, conceitos e modelos que dão fundamento para a sua teorização na psicanálise, nesse artigo de 1915, chamado O Inconsciente, o Freud apresenta para a gente aquelas que seriam as quatro principais características dos pensamentos inconscientes, do modo de processamento mental que acontece no nível inconsciente. São características que são diferenciadoras, que são especificadoras daquilo que se passa no nosso inconsciente. Ou seja, são características que nós não encontraremos no nosso modo de funcionamento consciente. E quais são essas características? A primeira delas, a ausência de contradição. De acordo com Aristóteles, o grande filósofo grego, a não-contradição é um dos princípios da lógica. É um dos princípios básicos da lógica. Eu não posso dizer e sustentar isso logicamente, oficialmente, eu não posso dizer que esse microfone que você está vendo aqui, que ele existe e, ao mesmo tempo, dizer que ele não existe. Por quê? Porque uma afirmação contradiz a outra. Se o microfone existe, ele não pode não existir. E se ele não existe, ele não pode existir. Então, a não-contradição é um princípio básico para os nossos pensamentos lógicos. Mas quem disse que no nível inconsciente nós respeitamos a lógica? Nós não respeitamos. O Freud observou, analisando sonhos, analisando comportamentos, sintomas apresentados pelos seus pacientes, e nós, psicanalistas, continuamos a fazer as mesmas observações atualmente, atendendo os nossos respectivos pacientes. O Freud observou que, em nível inconsciente, no plano inconsciente, nós não respeitamos o princípio da não-contradição. Um exemplo para deixar isso claro para você. Do ponto de vista consciente, se eu digo que eu amo e odeio uma mesma pessoa, isso vai parecer, para qualquer pessoa para quem eu diga tais afirmações, isso vai parecer contraditório. Como é que você pode amar essa pessoa e, ao mesmo tempo, odiá-la? Se você ama, você não pode odiar. Se você odeia, você não pode amar. Porque amor e ódio são opostos. Como é que eu posso amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo? Do ponto de vista consciente, isso não faz sentido. É contraditório. Desobedece ao princípio aristotélico da não-contradição. Mas, do ponto de vista inconsciente, isso é possível. No inconsciente, nós podemos amar e odiar uma mesma pessoa. Porque, no inconsciente, esses dois pensamentos, eu amo fulano, eu odeio fulano, eles convivem os dois lado a lado, sem que isso implique num confronto em que um seja vencido pelo outro. Eles convivem lado a lado. Então, podem existir em mim, em nível inconsciente, tanto o desejo de me aproximar de uma determinada pessoa, de um determinado objeto, como a gente costuma dizer na psicanálise, pode haver tanto o desejo de me aproximar do objeto, de manter uma relação com ele, mesmo de protegê-lo, e, ao mesmo tempo, pode haver em mim, lado a lado, com esse desejo de me aproximar, de manter relação, de proteger esse objeto, pode haver em mim o desejo de destruir esse objeto, o desejo de me afastar desse objeto. Essa ambiguidade, essa ambivalência, é uma característica própria dos nossos pensamentos em nível inconsciente. Então, não dá para entender o comportamento humano, do ponto de vista psicanalítico, se você leva em conta apenas a dimensão consciente, porque você vai ter uma visão amputada do que, de fato, acontece na nossa conduta. Do ponto de vista inconsciente, a contradição é plenamente possível. Nós somos contraditórios em nível inconsciente. Durma com este barulho. A segunda principal característica dos processos de pensamento em nível inconsciente apresentada por Freud é o processo primário. Isso significa que as ideias, no plano inconsciente, podem transferir o seu significado de uma para a outra com muita facilidade. As ideias em nível inconsciente não têm muito apego aos seus respectivos significados. Eu vou te dar um exemplo para deixar isso claro também. No plano consciente, microfone significa o quê? Significa microfone. A palavra microfone designa esse objeto que você está vendo aqui. No nível consciente, microfone não significa pênis, certo? Pênis, a palavra pênis designa o órgão sexual masculino. Não designa esse objeto que você está vendo aqui. Tanto é que, se eu faço uma brincadeira e digo para a pessoa meu microfone é maior do que o seu, pretendendo com isso usar a palavra microfone no sentido figurado de pênis, isso vai ser visto como uma brincadeira. Isso vai ser cômico. Por quê? Porque a palavra microfone significa microfone, esse objeto, e não pênis. Se eu transfiro o significado de pênis para a palavra microfone, eu estou fazendo uma piada no plano consciente. Mas no plano inconsciente não se trata de piada. No plano inconsciente, de fato, o significado associado à ideia de pênis pode ser transferido para a ideia de microfone com muita facilidade. Não há apego no inconsciente das ideias aos seus respectivos significados. E isso nós conseguimos perceber com muita clareza nos sonhos. Ora, você sonha com uma casa, por exemplo, e a casa pode significar no seu sonho você mesmo. O significado da ideia do seu ego, do seu eu, foi transferido para a ideia de casa com muita facilidade. Não há esse apego, não há essa junção que no plano consciente é muito forte entre a palavra a ideia e o seu respectivo significado. Tanto é assim que nós verificamos nos sonhos, por exemplo, o fenômeno da condensação. Em que, por exemplo, uma pessoa, uma figura, um personagem que aparece no seu sonho pode estar representando três, quatro pessoas diferentes da sua vida. Ou seja, os significados daquelas três ou quatro pessoas foram transferidos para uma única ideia, para essa imagem, esse personagem que apareceu no seu sonho. Então, é uma característica, um atributo específico dos processos de pensamento inconsciente, essa mobilidade dos significados. O significado de uma ideia vai para a outra com muita facilidade, com muita tranquilidade. A terceira principal característica apontada por Freud dos nossos processos de pensamento inconsciente é a atemporalidade. No inconsciente não existe cronologia, não existe a divisão entre passado, presente e futuro. Tudo está no presente, no plano inconsciente. Então, coisas que aconteceram quando você tinha dois anos de idade, do ponto de vista inconsciente, elas são presentes. não há essa separação que nós fazemos na consciência entre aquilo que já passou e aquilo que está acontecendo. Não, isso é coisa do passado. O presente, agora eu estou vivendo essa situação aqui. Não há essa separação. Coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás na sua vida estão presentes, estão vigentes no inconsciente. É por isso, inclusive, que nós recorremos à análise. Nós procuramos análise justamente porque existem elementos da nossa infância que não ficaram para trás, que ainda permanecem exercendo efeitos na nossa vida. E isso acontece justamente porque no inconsciente, nessa dimensão da nossa vida psíquica, não há a passagem do tempo. Aquilo que aconteceu há 15 anos não ficou para trás, permanece presente. Então, uma vivência que você teve ontem no inconsciente, ela está no mesmo plano temporal de uma vivência que você teve há 20 anos atrás. E a quarta principal característica apontada por Freud dos nossos processos de pensamento no inconsciente é a substituição da realidade externa pela realidade psíquica. O que significa isso, gente? Significa que no inconsciente nós não respeitamos os limites da realidade. Então, conscientemente, por exemplo, eu posso saber e eu posso respeitar, eu não tenho alternativa, eu posso saber que eu não posso me relacionar com uma determinada pessoa. Eu não posso, por exemplo, ficar com a minha mãe. Eu sei que isso é incesto, eu me relacionar eroticamente com a minha mãe. Eu sei que isso é incesto, eu sei que isso é proibido. E do ponto de vista consciente, eu nem quero que isso aconteça. Eu sinto nojo em relação a essa possibilidade. Mas, em nível inconsciente, eu posso crer, eu posso acreditar que isso é possível. E posso ter, em nível inconsciente, a ideia, a fantasia de que eu me relaciono eroticamente com a minha própria mãe. Ou seja, em nível inconsciente, eu não estou respeitando os limites da realidade. Porque o Freud vai dizer também no texto inconsciente que o que há no inconsciente, do que é constituído o nosso inconsciente? Ele é constituído por ideias que representam desejos. Ideias que representam desejos. Por isso que a natureza do nosso inconsciente, ela é essencialmente fantasística. Se algo não é possível na realidade, no inconsciente torna-se possível. Porque lá no inconsciente eu não vou respeitar o tempo, eu não vou respeitar o espaço, eu não vou respeitar leis, as leis, normas de conduta moral que nós seguimos do ponto de vista consciente, lá no inconsciente não existe. Então, tudo aquilo que nós não nos permitimos fazer conscientemente, seja porque não é possível, seja porque nós não nos permitimos por razões morais, lá no inconsciente nós nos permitimos, porque nós não respeitamos lá nenhum desses parâmetros utilizados e vigentes na nossa vida consciente. Então, a realidade externa para o inconsciente é absolutamente irrelevante. Lá a gente faz o que a gente quer. Bom, mas se você quiser ter uma exposição mais detalhada, mais aprofundada desses quatro atributos que caracterizam o funcionamento do inconsciente, você precisa estar na confraria analítica, que é a minha escola de formação teórica em psicanálise. É a maior e mais acessível escola de formação teórica em psicanálise do Brasil. Por que, gente? Lá na confraria nós fizemos, já tem algum tempo, nós fizemos um estudo linha a linha, parágrafo por parágrafo, palavra por palavra, desse texto O Inconsciente do Freud. Nós ficamos várias aulas estudando especificamente esse texto e em várias dessas aulas eu falei sobre essas características do funcionamento do inconsciente. Você vai encontrar essa série de aulas e mais diversas outras aulas, mais de 350 horas de aulas sobre teoria psicanalítica lá na confraria. E pra você ter acesso a tudo isso, você vai clicar no primeiro link que está aqui na descrição e vai conferir. É muito acessível participar da confraria, você vai fazer uma assinatura que pode ser mensal ou anual e vai se tornar mais um dos meus mais de 2.500 alunos que estão presentes toda semana junto comigo lá na confraria. Além dessas quase 400 horas de aulas já disponíveis, você vai receber também duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, em que a gente pega um texto clássico do campo psicanalítico e vai lendo esse texto linha a linha, como a gente fez com o texto inconsciente. Essa aula ao vivo fica gravada. E na sexta-feira tem uma aula gravada mais curta sobre algum tópico, algum tema, algum autor importante dentro da psicanálise. Volto a dizer, para ter acesso a tudo isso é muito fácil e muito acessível. Clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição e eu terei o maior prazer de receber você como mais um dos meus mais de 2.500 alunos. Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus três e-books o primeiro dele se chama O Que Um Psicanalista Faz em que eu explico de maneira rápida, simples, didática o que acontece num consultório de psicanálise o segundo e-book se chama Psicanálise em humanês 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática e o terceiro e-book se chama Entenda-se 50 lições de um psicanalista sobre saúde rudimental você pode adquirir esses três e-books separadamente e você vai pagar 171 reais mas se você for inteligente você vai adquirir os três juntos num pacote promocional que sai por 129 e 90 os links tanto para cada um dos e-books quanto para esse pacote promocional estão aqui na descrição também e se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos faça um comentário dizendo o que você achou desse vídeo sugerindo temas para os próximos e claro não deixe de compartilhar mande aí em todos os seus grupos de whatsapp eu encontro você num próximo vídeo um grande abraço tchau 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 tchau